Muito perto Muito perto Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Na verdade não é tão bom dia assim porque Já passou do meio dia Na verdade né Hoje o tempo tá cagado Tá chovendo Será que o meu humor acompanha o tempo hoje? Vamos ver cara, lembra Que ontem eu entrei em contato Com a empresa lá que supostamente Me deu calote Eu vou ver o meu saldo da conta agora Vamos ver se eles me pagaram Esses putos Deixa eu entrar aqui Ah, pagaram Puta que pariu, pagaram, pagaram Eu achei que era mais Eu achei que era mais Ah mano, mas de boa cara De qualquer forma eles pagaram então né Tá tranquilo, tá favorável Peraí que cabelo é esse aí, preciso tomar um banho De qualquer forma É... Eu tenho que buscar minha mãe agora E daí... Eu vou pegar algumas coisas pro meu trampo e tal Partiu Olha só quantos tapapos Olha só quantos tapapos Eu tô numa loja de... É... Produtos pra emprego Pra serviço Trabalho pesado E daí eu preciso de luva Pro meu trampo Não sei qual que é boa hein Não sei qual que é boa hein Isso aqui é pra quem mexe com Transporte Eu achei que fosse mais caro R$415 Que bem gente Que chique Chique Não... É um percurso Eu realmente não sei qual? O Google vai melhor pra mim Essas M tá de boa, sabe? Vou pegar essa M aqui Outra coisa que eu preciso é isso aqui, mano 1200 200 Esses pauzinhos que brilham no escuro E também, além disso, eu preciso De Lanterna de capacete, velho Eu não sei onde tem isso aqui Aqui Caralho, 4000, mó caro Que eu trabalho a noite também então preciso, sabe? Mas acho que Por enquanto eu vou pegar só a luva só Tá de boa É, mano Tem loja só pra esses produtos aqui Eu tô voltando pra casa agora Caralho, já são 5 horas, velho E tipo Eu tenho que preparar minhas coisas Pra amanhã Porque amanhã eu vou pra Tóquio Eu tenho gravações e tal Pra fazer amanhã Então tem que adiantar vídeo, etc Hoje Hoje, hoje Hoje Pelo menos hoje Pelo menos hoje Pelo menos hoje Eu não vou colocar comida, velho Não vou Não vou Postar Não vou colocar nesse vídeo O que eu tô comendo O que pode não é culinária, mano O que pode é Japão 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 Nihon É, vamo pra casa Vamo pra casa Vamo pra casa Vamo pra casa Tá com a minha bateria Ok, cara Eu tô muito sono, velho Eu tenho que morar cedo Pra ir pra Tóquio Mas Já que vão dormir Uma coisa que eu comprei em Tóquio Da última vez que eu fui pra lá É isso aqui, cara Isso aqui é Pasta de dente De wasabi Sabe, né? Wasabi, raiz forte Aquela coisa verde e picante Que você coloca no seu sushi Eu acho que isso aqui Não se encaixa em coisa de comida Mas É pasta de dente, cara Então Vamo trazer um pouquinho mais de Japão aqui pra vocês Japão é bizarro E Então Eu fui pra Tóquio Há dois meses atrás E Eu peguei isso aqui E eu perguntei pro cara da loja, né? Aproveitem que tava lá Tava procurando E vende só nessa loja Que é a Village Vanguard Eu já fui lá em alguns Vedas atrás e tal É Ele falou que É Isso aqui Era o último lote Era o último estoque Então Eles estavam pegando Todas essas pastas de dente De wasabi Do Japão inteiro E É Juntando elas na loja de Shibuya Que foi exatamente onde eu comprei isso aqui Então Juntando com essa que eu comprei Acredito que tinha mais umas duas ou três lá Então Era realmente o último samurai Último Wasabi Wasabi Escova os dentes cara Eu vou dormir Nossa cheiro Uuuuuh Cheiro de wasabi Calma ai Só pra não falarem que eu não tô Consumindo Então eu vou colocar aqui na frente de vocês mano É verde Ok Os efeitos Evita a carie Deixa branco o dente Tira as placas Deixa a boca limpa E evita Ahn Malólito Ok né Vamo lá Vai A Você vai vestir No Não 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 Eu tô sentindo isso hoje Ahn 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 Ahchoo.... Ahchooo... Ahchoo... Não... Ah... caralho, é ruim! Eu to agitando ao máximo o cego na língua pra não sentir o gosto disso. Puta que pariu! Que ruim! Ahhh! Ahhh... 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 Oh, 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 oh. Puta que pariu, eu vou ter pesadelo essa noite Caralho, eu tô arrepiando de ruim Puta que pariu, eu não tô mentindo Eu tô... Tá arrepiado de... Puta velho, que merda Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, tá arrepiado de ruim Ainda bem que recolheram todas essas pastas de dente Porque, puta que pariu, nossa, não Amanhã eu vou pra Tóquio, triste Aguardem que amanhã, então, vai ter vídeo sobre Tóquio E eu vou gravar várias coisas bacanas lá, tá Espero que... Vale a pena essa viagem Enfim, eu vou... Vou dormir Boa noite Tchau 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 Tchau